doce compromisso, bom dia, boa tarde, boa noite bem, falta do vídeo de hoje é não importa a distância importa é sair de casa hoje eu fiz um pedal aqui, é muito curto, choveu, atrapalhou bastante tive que ficar aqui quase uma hora aqui debaixo dessa guarita aqui mas pensando sobre isso, frustrado em relação a não ter girado o que eu queria de ter feito a atividade que eu queria, o giro bacana que eu estava disposto a fazer a bikezinha está aqui, fazia alguns dias que eu não pedalava mas começando a pensar sobre isso, eu falei assim cara, eu estou aqui, eu não estou girando, mas estou aqui estou desagregado, quebrei as correntes de estar em casa grudado ali, ou numa atividade que está sugando você no seu trabalho que está absorvendo o que você tem de vida nas relações, às vezes as coisas que estão te chupando e aí você fala, putz, mas estou aqui, estou abrindo parênteses, estou respirando e aí me fez pensar o seguinte, que não tem distância para o pedal o que importa mesmo é você sair de casa pegar a tua bike e sair de casa, veste a roupa e sai você vai falar assim, ah, mas isso é muito pouco não, não é muito pouco não é muito pouco a gente vê que muita gente para de pedalar, tem aquele ritmo de pedal e tal já atinge um nível bom e ela exige demais e ela já encara que todo pedal vai ser épico e todo pedal vai ser galáctico todo pedal ela vai ter com, ela vai botar no toque e tal e na verdade não é assim e aí às vezes você que está nessa vibe tem que tomar cuidado para não desgastar e isso chega num momento que você fala putz, mas o que eu estou fazendo aqui? vou parar de pedalar e na verdade entender que todo o processo do ciclismo de você vestir sua roupa, pegar sua bicicleta sair para pedalar e de repente não dá para pedalar e tal mas todo esse processo, ele já é muito importante porque é o processo justamente de você desacoplar de você quebrar as algemas, quebrar as correntes, as amarras a lida de estar na tua casa ali, meio que afundado num nada e esse nada, ele é muito prejudicial esse nadismo aí é muito prejudicial então não importa a distância é um pedal de 6, de 5, de 10 km mas que deu para você sair, que você conseguiu sair de casa puxa, fantástico, parabéns porque eu acho que a grande questão dependendo da nossa fase de vida não é nem em quanto a gente vai girar mas aí a grande questão é saber se a gente vai conseguir girar se a gente vai ter ânimo se a gente vai ter vontade de pegar a bicicleta e sair para girar então isso é a grande questão nem sempre o pedal a gente faz para ficar fortão para queimar caloria para parte do fio, do corpo às vezes a gente está desaconsoado na pedalada para desestressar bora para queimar caloria bem, esse é um vídeo curto também quero fazer uns vídeos curtos pensando, fazendo algumas reflexões canal Pedal Sem Compromisso se você gostou, curte o nosso conteúdo se inscreva no nosso canal tem muita gente aí que assiste o vídeo mas acaba não se inscrevendo de repente vocês podem gostar de algum conteúdo específico e um abraço para todo mundo que acompanha muita gente que acompanha o canal logo logo eu vou fazer o revinho da bermuda está muito corrido para mim mas tem que fazer o revinho da bermuda que eu já estou testando a bermuda que veio do Aliexpress que eu já comentei aqui no canal mas quero mandar um abraço coletivo para todo mundo e acabando essa pandemia a gente vai de repente poder aí quem sabe vocês gravarem uns vídeos daí contando aí o grupo de vocês aí mandando um salve para a gente aqui do Pedal Sem Compromisso beleza? grande abraço para todo mundo bons pedais se cuidem aí que ainda a gente está na pandemia e aí